o que é isso? o que aconteceu aqui? o que aconteceu agora? o Big Mac é o hambúrguer mais popular do McDonald's? ou sério? só que era muito fixe oi oi estás a perceber? oh Tiaguinho baixa mas é a bolinha oi excêntrico agora é preciso tens de te acalmar respeito mas não é porque andas a baita aos vídeos do excêntrico respeito primaço leves a mal estou a ver pela luz e a bens que o pessoal está a perceber o excêntrico está level está por cima de ti primo não olhas para as views olha para o conteúdo está por cima de ti, por cima de nós, por cima de muita gente excêntrico está bem primo assumir a humildade e quando não há para criticar não há para criticar não queres agora porque começaste a fazer react e tens o eclipse do Vesky começar a tentar ser engraçado porque tens um bacana também que é o Cardoso ao caralho está aí sempre na tua live está aí sempre na tua live a espartapila pois é isso é isso ao Cardoso ao Dick Sucker o João Gouveia está a dizer aqui bem não sei se vou aguentar este vídeo pois nem eu primo quando começam com estas mas ele depois melhor porque lá as tantas estava com fome estava ali a apetecer o paciente aí que estava a fazer sabes o que é? eu não consigo ler estas são pequenitas para mim não sei se tu estás capaz destas mas ele deve ter começado a ver foi comentários e ele opa estás a ver que já estão ali claro que estão isto é uma piada que houve até agora estúpidos meu não foi piada nenhuma isto é giro é ver-lhe irritar-se a vida vai-lhes inventar essa meta agora queres ver? o Big Mac é o hambúrguer mais popular do Mac Donald Bill a sério? será que eu não me capiste? libera a contagem há mais de 50 anos não tem mais isto é incrível mano o Big Mac não comia isto comia agora não sei para que é limão ali caga-me limão nem comia a madeira é que tem madeira em cima de madeira em cima de madeira já viste? madeira em cima de madeira em cima de madeira e é 3 vezes madeira mano pois é e lá nós jogámos este é o outro que chupa é tudo para dar certo e agora esta merda não colega em lenço esta definição já pronta com bilhões de visualizações em várias redes sociais hoje bilhões bilhões caga-lá a puta da boca o otário do cara foda-se já te chamei o otário do caralho olha agora olha agora olha agora olha olha o campeão agora foda-se o campeão dos clipes é a minha vez de descobrir-se calma para lá mano para lá eu sou ché entre aqui nunca comi três com só um o que é que ele vê? é o pessoal das regras faz procura coisas para pegar ok? eu sou ché entre aqui depois estará o jeito de ver onde custa cinco euros é? o que foi? já percebi que aperto-me cheque já estava com a mesma camisola olha a muralinha do menino que provavelmente é verdadeira olha a muralinha do menino a muralinha do menino o boneco para merdas da Louis Vitor falsas desculpe e não é só isso não tem essa merda mas ele andou aí também a desfilar com a mesma roupa há muitos tempos ninguém disse nada gravou o vídeo muitas vezes pá não vou fazer os vídeos mesmo dia e agora aparece sempre o mesmo carro então não temos uma aclara nisso e a puto é isso então não temos um Ferrari é isso pá não temos um Ferrari é isso pá agora é o Lamborghini por tudo e por nada é põe-te aqui primo põe-te aqui senta-te aqui prima senta-te aqui senta-te aqui e muda os amortidores primasco é para andar aos pulinhos primo então ponha um clipe disto no Youtube mas com o contexto faz um giveaway não faz um giveaway não faz um leilão dessa camisola primo faz favores eu compro eu vou olha eu vou lá dar também eu vou lá dar também então ah pá estás a perceber o que é que a merda cambrão da merda e ainda dizes não é o clubesal do que é que te faz procurar as cenas para pegar não primo é estar a ver as merdas e ver o que é que acontece às vezes é uma merda que é o costume dos teus vídeos todos primas estás aqui estás Tony foda-se mete um led no cu e vai dar-lhe matá-lo ó primo vai para o caralho pá foda-se ai caralho vai-te a foder-me sinto que nos temos um bocado agora foi pá agora foi foda-se foda-se mete um led no cu e faz dar-lhe matá-lo ai caralho ai caralho ae caralho Eu vou dizer muita comida também. Eia, 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 eia. Oh, madalhoco, oh, madalhoco. Puta, olha, a sério. Eu vou dizer merda. Eu já disse-te, mas vou dizer mais. Eia, foda-se. Eu vou dizer mais. Muita comida é a tua namorada, oh. Eia, vai, é para me ir embora. Vamos embora, vem. Eu vou-me embora, vem. Não, puto, estou enorme porque eu adoro sempre, e tu sabes disto. Oh, puto, eu sei. Por isso é que isto me nervou. Pois, e já estou assistindo. Por isso é que eu disse. Eu não conheço a rapariga do lado nenhum. E vou dizer merdas. Essa não ponham, cortes. Não, pá, por favor, pá. Se forem amigos, se forem bacanas, não ponham esta. Por favor, pá. Não sei falar. Foda-se, não nos fodam, pá. Que a gente estava a ver se não eram cancelados até o ano que vem. Ah, pá, foda-se, pá. Aí, pá. Foda-se. Oh, puto. É que, é que. É, pá, não, atenção. É que eu não conheço a rapariga do lado nenhum. Não sei, não faço ideia e saiu-me só. É, foi gratuita esta. Foi de insulto. Isto não se faz. Não, não foi gratuita. Não foi gratuita, foi uma boa piada. E toda a gente sabe que não é pessoal. Pois, pá, porque eu não conheço e desculpa. Por isso é que há certas coisas que ficam aqui. Pá, isto é Patreon. Não nos fodam, pá. Foda-se. Estamos assim, ok. Agora, a outra do Lamborghini, do caralho. É. Vai para o caralho, meu. Só pode ir. Camisola igual. Agora, como se não pode usar a camisola em 4, 5 ou 6. Camisola igual. Pode usar sempre. A partir de agora, ele pode usar sempre aquela camisola. Iá. Foda-se. É como outro boneco. Estavam a dizer. Ah, agora largas os óculos. Foda-se. Portanto, é aqui com uns 3 paus. Anos. Nunca disseste. Andas sempre com os mesmos óculos. Agora, porque estes gostaram mais 3. Já estás com a merda. Monta-te aqui também tu, primo. Foda-se. Entra com os outros camisolas. Entra e tu sabes que mesmo filmes num ano de dia tens de trocar de camisola. Não tens, mano. Não tens. Não tens de fazer nada. Tens de tentar. O principal aqui é o conteúdo que ele está a fazer. Não é a roupa que veste, pá. Eu já fiz isso muitas vezes. Muitas vezes. Não há dois vidas num ano de dia de troco de camisola. É que já parece que é 3 vídeos num ano de dia e não enchem. Tenho certeza que não enchem. Tenho certeza. Põe um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer taques de Big Mac, como vocês viram hoje. Taques de Big Mac. Estas são todos. Carne picada e todos. É capaz de ser tudo no mesmo dia porque ele tem de chamar o Diogo para gravar e tudo. Por isso eu acredito que seja tudo no mesmo dia. Ah puto. E se for tudo no mesmo dia? E se for tudo no mesmo dia? E se ele não tiver trocado de camisola? Ta-se bem. Ta-se bem. Até é. E se não for tudo no mesmo dia? E se ele durante todos os dias que gravou gosta tanto desta camisola que usou em todos os vídeos? E se não lavou? Ta-se bem. Alfaquesa cortadinha juntamente com o pico depois para colocar o taco. Bom dia. Para que esta é a grande cena. É meter as cenas assim direitinhas. E eu quando vou cozinhar a sério eu gosto de fazer isto também. Deixar tudo direitinho. Vou de pico e vou alojar muito bem cortadinha também. E depois temos aqui os raps. Estas são as apródias. Se vocês quiserem fazer um comentário. Mesmo apródias. E esse raps mandaste-lhe coisas e nem brindas como eras. Para quem não sabe os céntricos já mandam abrir coisas de código. Desde que eu ainda nem era profissional pela prosa. Eles já escreviam lá vestido. Só para que saibam. Antes de começar o vídeo só vos queria lembrar. Booneco. Booneco. Olha. Booneco. Olha. Olha. O Roberto Leal. Booneco. Antes de começar este vídeo só vos queria lembrar. Booneco. Querias lembrar do quê? Que tens um Lamborghini? Lano. Uma coisa é. Exato. Uma coisa é. A gente quando der publicidade e às vezes não queremos dar coisa. Passamos à frente. Sim. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não, não, não. Não é isso. Desculpa. O Tiago citava em um vídeo do Centric em que o Centric ia falar do código dele da Prozis. Sim. Toma. Cagou no puto. E... Parar que nós somos parceiros da Prozis. Isto é uma da feia. Estás a perceber? É. Você é que está à espera. Eles é compra a tecnologia também. Toma em conta. E também é um que é por isso. Você é que está à espera. Livro está na descrição. E também é um que é por isso. E a grande merda. Bem, eu vou te juntar ali ao Alfonso como Tony e vais. Eu vou te dizer uma merda. Ah, vais, vais. Tiaguita, eu vou te dizer uma merda. Se eu fosse da Prozis, se eu fosse lá o milhãozinho, o milhãozinho, e dizia-te assim, Primaço, anda boneco. Não quero. Esse vídeo não passa. Porra. É que ele está confiante. Ele está confiante que há pouco tempo teve a comunidade toda com ele. Claro, claro, claro. E ele agora é o rei. É o patrão. Está a gozar com o excêntrico. É. Está levels. Mas levels, primo. Não é level. É levels. É plurals. Levels plurals. Para cima. Foda-se. Pelas a compra tecnologia também. Vamos então colocar aqui tudo lá. Está, deixe-nos contra o fernestracal. Não problema o que vocês sabem. Estas não sabem. Olha. Aqui na travessa. Colocar. Como? É uma travessa. Esquente. Ai a puta. Eu vou basar que é para não me irritar. Epá, vamos para o Karaoke. Vamos para o Karaoke. Vamos para o Karaoke. Eu já estou... Eu já estou... Eu já estou indo para o gratuito. Vamos para o Karaoke. Não, não, não. Epá, não consigo. Não, não, não. Não consigo. Não, não. Vamos para o Karaoke. Vamos para o Karaoke. Eu sinto que vou ficar chateado comigo. Por ter ficado tão chateado com o Thiago ao seguir. Pois é. Pois é. É o que eu sinto.